O Governo do Espírito Santo arregaçou as mangas, controlou os insumos e fez toda a logística para vacinar a população. Agora chegou a sua vez de arregaçar as mangas para combater o coronavírus. As vacinas do SUS são seguras e eficazes. E só com a imunização coletiva vamos retomar a vida normal. Continue se cuidando e atento aos sintomas. Quando chegar a sua vez, vacine-se. Secretaria da Saúde. Governo do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto